No vídeo de hoje nós teremos duas informações extremamente importantes para você que é aposentado e que é pensionista do INSS. Uma delas, uma notícia muito boa, novo pagamento para aposentados já está aprovado e vai ser liberado pelo governo federal. Pagamento exclusivo somente para aposentadorias, auxílios revisados, pensões. Então você que é aposentado, pensionista, recebe algum auxílio do INSS e presta muita atenção que vai ter pagamento extra sendo liberado a partir desse mês de maio. Outra informação já não tão boa assim, INSS, olha só, Lula assusta aposentados com um pronunciamento onde supostamente diz que vai ter um milhão de cortes do INSS. Nós vamos acompanhar essas informações agora com as principais notícias. Um vídeo muito importante, você que é aposentado, você que é pensionista do INSS, precisa estar atento nessas mudanças que a gente tem aqui, tá? Apesar de ser uma notícia boa e uma notícia ruim, são duas notícias que são de extrema importância e que todos vocês precisam saber, né? A gente vai começar falando aqui da notícia boa, começar com a notícia boa, onde a justiça do governo federal libera, né? Aprovou um pagamento aí e os aposentados e pensionistas vão ter mais de 2 bilhões de reais em pagamentos atrasados do INSS. Essa vai ser a informação que a gente vai começar aqui falando no vídeo de hoje. Posteriormente, a gente fala sobre esses 1 milhão de cortes nos benefícios do INSS em 2023. Para começar aqui o nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão novamente aqui conosco. Muito obrigado mesmo por estarem acompanhando as informações através do nosso portal de notícias. O abraço de hoje, eu vou escolher aqui duas pessoas que estão participando e comentando na nossa live. Vai para você o abraço hoje, Regina da Silva e José Martins da Silva, filho. Muito obrigado por estarem participando aqui no nosso boletim informativo de hoje. Certo, pessoal? Vamos começar passando essa informação. Justiça Federal libera 2,3 bilhões de reais em atrasados do INSS. Quem vai ser beneficiado são quem recebe aposentadorias, auxílios revisados, pensões atrasadas e muito mais benefícios aqui. Nós vamos acompanhar os valores liberados pelo Conselho da Justiça Federal para o pagamento de atrasados do INSS que vai acontecer agora em 2023. Você que é aposentado, presta muita atenção. A gente vai começar com a notícia agora aqui também. Ah, brevemente aqui esqueci de perguntar, você que é aposentado pensionista que chegou agora aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever agora mesmo, ativar o sininho das notificações também. É muito importante você fazer isso para receber todos os dias as principais notícias do INSS sobre o seu benefício, tá? Sem mais enrolação, sem mais longas, vamos começar logo com essa informação que é muito boa. Põe na tela. O CJF Conselho da Justiça Federal disponibilizou recentemente mais de R$ 2,3 bilhões para o pagamento de atrasados do INSS. Estes pagamentos referentes às revisões, reajustes ou atrasos em pagamentos de aposentadorias e demais benefícios foram conquistados através de ação judicial. O valor é referente a mais de 88 mil processos e olha só, envolvendo mais de 250 mil pessoas. Ou seja, o Conselho da Justiça Federal agora resolveu disponibilizar a aprovação desse pagamento, onde vai quitar 88 mil processos contra o INSS e vai pagar mais de 250 mil aposentados e pensionistas em todo o Brasil, tá? O valor que vai ser liberado, nós temos pessoas aqui, aposentados e pensionistas, que vão poder receber até 78 mil 120 reais. Porque o valor que está sendo liberado caracteriza aí como requisição de pequeno valor. As RPVs, elas são pagas aí até 60 salários mínimos. Ou seja, você entrou com uma ação contra o INSS, ganhou direito a essa RPV, que pode ter um pagamento de até 60 salários mínimos. Claro, não é todo mundo que vai receber essa quantia, mas nós temos aí uma grande parte dos aposentados que vão estar recebendo 78 mil reais, 120 aí, do INSS. Inclusive, o montante já foi repassado pelo Conselho da Justiça para os Tribunais Regionais Federais, responsáveis pela etapa final dos pagamentos. Então, cada Tribunal Regional Federal tem seu próprio cronograma de pagamento dos recursos liberados, de modo que a consulta deve ser realizada junto ao advogado responsável pela ação. Então, você que é aposentado, você que é pensionista do INSS, eu vou trazer aqui para vocês os Tribunais Regionais Federais, que abrangem o seu estado, que trabalham no seu estado, para você saber se tem direito de receber, acessar o site desse TRF, para pesquisar aí se você está na lista e é um desses mais de 250 mil aposentados que vão estar recebendo. Põe na tela. Então, o Tribunal Regional Federal da primeira região, você pode acompanhar aqui na segunda coluna, né? Na primeira coluna, nós temos os Tribunais Regionais Federais, logo depois os estados, a sede e o site para consulta. Então, na segunda coluna aqui, TRF da primeira região. Quem mora no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá, recebe o dinheiro, então, do TRF da primeira região que tem sede lá em Brasília. Então, você pode consultar se tem direito ou não através do site portal.trf1.jus.br, tá? Então, você pode acessar aí e consultar se você tem direito. Quem mora no Rio de Janeiro e no Espírito Santo deve acessar o site 10.trf2.jus.br, dá o TRF da segunda região. Já o TRF da terceira região, Abrange, São Paulo e Mato Grosso do Sul, tem sede em São Paulo e o site é trf3.jus.br. O TRF da quarta região, Abrange, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ele tem sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e o site é trf4.jus.br também. Já quem mora em Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, pode acessar aí o tribunal regional da quinta região, trf5.jus.br, tá ok? Então, você pode acessar aí, ver qual que é o estado que você mora, qual que é o tribunal que abrange a sua região e qual que é o site desse tribunal pra você conferir se tem direito ou não de receber esse pagamento agora. Enquanto vocês vão participando e comentando aqui da nossa live, a gente passa para o próximo assunto, um assunto muito importante. Aqui os beneficiários do INSS estão assustados após o suposto discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente afirmou que existirão cortes nos segurados do benefício previdenciário. Esse discurso, presta atenção aqui, pessoal, esse discurso que foi anunciado aí, o corte de um milhão de pessoas do INSS, está circulando nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, né? Então, no vídeo em questão, um título é exibido dizendo o seguinte, INSS suspenso, Lula diz que vai cancelar mais de um milhão de benefícios. Durante esse vídeo que foi publicado, várias imagens e vídeos do Lula conversando com jornalistas foram exibidos. Mas o que que acontece, pessoal? Essa informação, né? O portal UOL decidiu checar a informação que assustou milhares de brasileiros. E será que essa informação é verídica? Lula vai cortar um milhão de benefícios do INSS? Vamos acompanhar agora, põe na tela. O portal UOL decidiu checar a informação que assustou milhares de brasileiros. A conclusão é de que este pronunciamento não existiu. Para verificar, o checador entrou em contato com o Ministério da Previdência Social, onde na conversa foi negado o discurso que está sendo circulado nas redes sociais. Além disso, o portal também buscou por alguma declaração de Lula que as falas dessem a entender a suspensão de um milhão de pessoas do INSS, como dito no vídeo, mas não foi encontrado. Em conclusão, para os aposentados e pensionistas, não terá corte de beneficiários do INSS. Então, provavelmente, muitos de vocês que estão acompanhando devem ter se deparado com essa informação, né? Através aqui do portal UOL, a gente consegue entender que essa informação não é verídica, não vai ter cortes aí de um milhão de benefícios do INSS. Então, podem aí ficar despreocupados que essa informação, a princípio, não é verdadeira. Tá certo? Agradeço a presença de todos vocês, pessoal. Já compartilha esse vídeo aqui, utilidade pública, né? A gente acompanhou duas informações importantes, um pagamento que vai ser liberado pelo INSS e uma outra notícia aí que está assustando muitas pessoas. A gente precisa compartilhar essas notícias. Então, já manda aí para os seus amigos, familiares no WhatsApp também. Mandando para cinco pessoas já fica bom. Essas outras cinco pessoas mandam para outras cinco e é assim que a gente divulga informações verdadeiras. Muito obrigado pela sua presença, pela sua visualização. A gente se encontra no próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.